Oh, que prazer É descansar na força do seu braço É te encontrar em tudo que eu faço É perceber que estás comigo aqui Oh, que prazer É ser o templo do Espírito Santo É te adorar com salmos e com cânticos Ouvir tua voz, provar do teu poder Oh, que prazer É descobrir que andas ao meu lado Sentir tua mão por toda a caminhada Olhando sempre na direção do céu Oh, que prazer É descobrir que andas ao meu lado Sentir tua mão por toda a caminhada Oh, que prazer É descansar na força do seu braço É te encontrar em tudo que eu faço É perceber que estás comigo aqui Oh, que prazer É ser o templo do Espírito Santo É te adorar com salmos e com cânticos Ouvir tua voz Ouvir tua voz, provar do teu poder Oh, que prazer Oh, que prazer É descobrir Ouvir tua voz, provar do teu poder É sempre que andas ao meu lado Sentir tua mão por toda a caminhada Olhando sempre na direção do céu Olhando sempre na direção do céu Ouvir tua voz, provar do teu poder Amém. 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 Amém.